Que horas são, Prato? 8 horas 22 minutos. Eu vou sem mais delongas dar bom dia ao doutor Jorge Valente, que é ginecologista. Bom dia, doutor. Bem-vindo. Bom dia, obrigada. Veio aqui falar sobre incontinência urinária. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 4% da população no nosso país sofre com incontinência urinária. 20% procura apenas orientação médica, só 20%, né, doutor? E 40% das mulheres após a menopausa podem urinar de forma involuntária. Sem contar os 8% dos homens que passam por alguma cirurgia da próstata e vivenciam um período de incontinência. E o importante é buscar tratamento. Antes da entrevista ao vivo com o doutor, veja aí na reportagem o alívio de quem se tratou da incontinência urinária. Maria Rita ainda está se recuperando da cirurgia, mas já se sente outra mulher. Além de não enfrentar desconforto, está mais segura. Durante 4 anos, ela sofreu com incontinência urinária. Vou poder ter um lazer, né, poder ir para uma festa, tomar uma cervejinha, um refrigerante. Tudo que eu não podia fazer antes, agora eu posso, né. Já teve vezes de eu estar dentro do ônibus e sei que descer. Correndo? Correndo uma vez, eu fiz xixi, né, esse carro, você acredita? É horrível, é horrível. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o problema atinge 4% da população, principalmente as mulheres após a menopausa. Muita gente demora em procurar tratamento por falta de informação ou até mesmo por vergonha em falar com o médico sobre o assunto. Alguns fatores contribuem para o aparecimento da doença, como o número de partos, principalmente os naturais, a obesidade, diabetes e o fumo. Faz dois anos que esta dona de casa se livrou do problema. Ela diz que a cirurgia não devolveu só a saúde. Minha autoestima melhorou e eu estou mais feliz. Tem mulher que tem vergonha de expor. Até para o médico. Para o médico é o que está sentindo, entendeu? Tem vergonha. E aí só vai depois que o problema se agrava. E para que o problema não se agrave, recebemos aqui o diretor médico do Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana, o CEPA, doutor Jorge Valente. Mais uma vez, bom dia para o senhor. Já vou começar com as perguntas. Dona Gleice diz assim, minha mãe teve seis filhos, está com a bexiga baixa. Doutor, bexiga baixa é a mesma coisa de incontinência urinária? Onde tem tratamento de graça? Não. Podem coexistir as duas coisas, né? Na realidade, a bexiga baixa é quando a paciente tem alguma lesão, normalmente, do parto, em que a bexiga se encontra abaixo de onde deveria estar. A incontinência urinária é a perda involuntária de urina, mas as duas situações podem existir simultaneamente. De graça se faz esse tratamento no Hospital das Clínicas, no Hospital de Irmanduce e no Iperba. Hoje já existe a possibilidade da colocação de slingue, que é a prótese para correção cirúrgica de incontinência de graça. Isso acontece, então, mais com as pessoas que têm muitos filhos, é isso, doutor? A incontinência, ela é muito mais comum nas mulheres. Nos homens, ela está ligada ao pós-operatório da cirurgia de próstata. E nas mulheres, os principais fatores de risco são o número de filhos, o parto, principalmente o parto normal, onde ocorre maior tipo de lesão que pode levar à incontinência, a obesidade, o tabagismo e alguns tipos de doenças clínicas, como o diabetes, podem levar a paciente a ter mais incontinência urinária. Eliette, quer saber quais os primeiros sintomas da incontinência urinária? O primeiro sintoma é a falta de capacidade de você reter a urina. Isso pode ocasionar uma situação de esforço, que é a incontinência propriamente dita, que o tratamento é cirúrgico, quando a paciente não tem vontade de urinar, mas por um aumento da pressão abdominal, uma tosse, um esforço, carregar um peso, às vezes uma risada, ela perde urina. Ou a urgência, que é uma situação em que a paciente tem vontade de fazer xixi, e se ela não corre imediatamente ao banheiro, ela corre o risco de urinar nas calças. Glória, de infecção, doutor, infecção urinária recorrente pode dar incontinência? Pode sim. Existe, que a gente não teve tempo de falar, dois tipos de incontinência, que é a transitória, que normalmente não tem uma causa de lesão anatômica, que pode ser por uma infecção, que pode ser por algum uso de algum medicamento, e a incontinência propriamente dita, que é o que a gente falou anteriormente. Mais uma pergunta, a pessoa não quer se identificar, diz se ela deve procurar o ginecologista ou o urologista na hora de fazer o tratamento da incontinência urinária. Normalmente o ginecologista. É quem dá o primeiro diagnóstico e quando necessário encaminhar para o urologista, isso é feito. Mas na grande maioria das vezes, os oroginecologistas, que são os ginecologistas como eu, que tem essa especialidade em urologia feminina, são que resolvem esse problema de incontinência. É, moça, e do jeito que o doutor está falando, é melhor você procurar mesmo um ginecologista, porque pelo que eu estou lendo aqui, você já tem filhos. Então, se ele diz que tem a ver incontinência urinária e parto, é melhor você procurar logo, até para ver a situação do seu útero, ele tem que fazer mesmo preventivo, né doutor? Uma pergunta de um homem aqui, quer saber se incontinência urinária dá impotência. Não, mas normalmente, como ela vem depois de uma cirurgia de próstata, a própria cirurgia de próstata pode causar lesão nervosa que causa impotência, mas que pode ser transitória. Um percentual dessas pessoas que sofrem de impotência pós-cirurgia, podem voltar ao normal depois, mas o ideal é procurar o urologista para fazer a avaliação adequada. Luísa, quer saber se tem algum medicamento que possa tomar natural para ajudar na incontinência urinária? Não, infelizmente natural não. Agora, nas incontinências tipo urgência, que é aquela que quando a paciente não corre imediatamente, ela pode urinar na roupa, existe a possibilidade do tratamento clínico ou fisioterápico. Isso aí vai ser diagnosticado no momento da consulta e encaminhado para o tipo de tratamento adequado. Nós estamos falando com o doutor Jorge Valente, ao vivo, ela é ginecologista, trazendo dicas a respeito de incontinência urinária, como conter e como não sofrer. Até porque eu soube que quem tem incontinência urinária tem dificuldades nas relações, é um negócio extremamente constrangedor. A moça até fala na reportagem que tem que descer do ônibus. Então, como é que fica o psicológico dessas pessoas? Muito abalado. A gente recebe principalmente pessoas mais idosas, que é o mais comum de acontecer esse tipo de incontinência, e a pessoa muitas vezes fica alijada do convívio social. Tem uma paciente que eu operei que ela disse, doutor, meu filho não queria mais nem me levar para passear, com medo de eu fazer xixi no carro dele. Ou seja, as pessoas não vão para um lugar se elas não souberem previamente onde tem um banheiro perto. Isso termina fazendo com que as pessoas não queiram mais sair de casa. Marcela, existem exercícios para evitar a incontinência urinária? Sim. Sim. Toda paciente em pré-natal, toda paciente que vai ser submetida a uma cirurgia ginecológica, deve fazer um preparo com exercícios específicos para o fortalecimento da região pélvica, para reduzir os riscos de incontinência. Doutor, não tenho plano de saúde, estou muito preocupada. Diga de novo, doutor, onde é o hospital que ela deve ir? Irmã Dulce, Iperba e o Hospital das Clínicas. Isso tudo atendimento pelo SUS? Pelo SUS. Iperba e Hospital das Clínicas. Ô doutor, hoje em dia com os novos tratamentos, enfim, as mulheres têm menos filhos, ainda assim elas continuam sendo acometidas de incontinência, porque antes a minha avó, por exemplo, teve 12 filhos. As mulheres mais velhas pariam mais, hoje elas têm menos filhos, mas ainda assim é o problema, né? Ainda assim. Por conta de que não é só um número exagerado de filhos. Por você ter tido uma só gestação, você já aumenta o risco de ter incontinência urinária. E por que esse constrangimento até de buscar o tratamento? Porque é uma coisa você falar pra mim, pra uma pessoa, pra um amigo, pro familiar, outra coisa é conversar com o médico, né? Por que isso, doutor? Muitas vezes, por quê? Acomete mais as pacientes idosas, que são pessoas que têm maior receio em conversar sobre essa parte gênito-urinária. E muitas vezes não é nem vergonha, é desinformação. Porque como isso vai acontecendo paulatinamente, muitas pacientes idosas acham que a perda urinária faz parte da velhice, que aquilo é comum e muitas vezes não sabem quem tem tratamento. Então, muitas vezes existe uma desinformação. Ih, tem uma pergunta aqui. Georgina, ela quer saber se banheiros públicos, infecções em banheiros públicos, podem causar incontinência urinária. Acho que talvez infecção urinária. A infecção urinária pode causar transitoriamente a perda urinária. E a infecção urinária, que segundo o doutor, se não for tratada, pode gerar uma incontinência urinária lá na frente. Isso. E aí vocês fazem um procedimento, é uma cirurgia. Quanto tempo dura? É uma cirurgia delicada, a pessoa fica internada? Como é, doutor? Hoje em dia existe um tratamento mais moderno, que se chama o Sling, que é uma prótese que se coloca debaixo da uretra para reposicioná-la e evitar a perda. É um procedimento que tornou uma cirurgia em que a paciente ficava, que dormia no hospital, em que tinha uma recuperação mais lenta, numa cirurgia minimamente invasiva. Ou seja, ela vai para casa muitas vezes no mesmo dia e o retorno às suas atividades, na maioria das vezes, é muito precoce, em torno de uma semana, dez dias. Maiana, ter relações sexuais piora a incontinência urinária? Certos tipos de incontinência pioram com a relação sexual. E muitas pacientes relatam, inclusive, que tem perda urinária na relação sexual. Essa é a queixa, muitas vezes, quando vai ao consultório. Bom, doutor, e a pessoa faz o quê? Bebe menos líquido? Isso deve fazer até mal para a saúde como um todo, né? Não, na realidade, ela tem que identificar qual a causa dessa incontinência e tratar a causa. Porque bebê menos líquido não vai fazer ela perder menos. Na realidade, ela só vai estar jogando para debaixo do tapete a poeira, mas ela não vai estar tratando o problema. Darcy, 68 anos, quer saber se pode fazer a cirurgia. Dona Darcy, primeiro a senhora tem que passar pela consulta, né? Darcy Souza. É, primeiro ela tem que fazer a avaliação clínica para saber qual tipo de incontinência e se for uma incontinência que o tratamento seja cirúrgico, seja submetido à cirurgia. Dona Darcy, vamos recapitular para a senhora. Os hospitais são o Hospital das Clínicas, no Canela, Iperba, em Brotas, e também o Hospital Irmã Dulce, na Cidade Baixa. A senhora pega a sua carteira de identidade, se a senhora tem o SUS, né, doutor? Vai até lá e aí marca a consulta. Marca a consulta com o ginecologista e vai ser avaliado. Tá bom, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Um abraço a todos do CEPA. O CEPA, para quem não sabe, aí é outra dica que a gente vai deixar aqui no ar. Se você não quer parir, se você não quer ter filho, se planeje. No CEPA eles oferecem tratamento de graça, para evitar filhos, homens e mulheres. Homem que faz vasectomia não fica impotente não, viu? E a mulher também pode buscar o DIO, o pílula anticoncepcional, enfim. Uma série de tratamentos. No CEPA você encontra mais informações, tudo de graça, para depois não ficar com a mão na cabeça. Ah, meu Deus, engravidei, não podia, não queria. Então se previna, pô. A gente já é adulto, a gente tem consciência das coisas. Faça a sua parte. O CEPA fica aqui, na Avenida Cardeal da Silva, perto do São Lázaro. Agora o domingo foi especial, o matrimônio. A polícia militar diz que assim, o coronel Mascarens falou, que os 54 casais que se uniram numa cerimônia, num casamento coletivo,